A acusação contra o filho de Lula arranha o pai. Porque a internet está em festa, né? Os bolsonaristas estão assanhadíssimos. Então eu vou ter que lembrar algumas coisas para eles. E eu não tenho nenhum problema em lembrar. Porque aqui a gente fala tudo. Vamos falar do filho do Lula, sim. Tem de falar. Tem uma acusação, tem de falar. Sendo o filho do Lula, eu diria até mais, viu, Vole e Beni? Por uma razão que eu vou explicar aqui. Daqui a pouco. O que nós temos aí? Vai lá. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que Luiz Cláudio Lula da Silva, o filho caçula do presidente Lula, não se aproxime da médica Natália Skincariol, ex-mulher dele. A decisão também ordena que ele deixe o apartamento onde vive com ela. Nessa semana, Natália registrou um boletim de ocorrência contra Luiz Cláudio na Delegacia da Mulher de São Paulo por violência doméstica. A ex-mulher afirmou que foi agredida com uma cotovelada durante uma briga em janeiro desse ano. Natália Skincariol também disse ser vítima de agressão verbal, psicológica e moral. À polícia, a mulher relatou que precisou ficar afastada do trabalho durante um mês por causa do trauma causado pelas agressões, além de ter sido hospitalizada com crises de ansiedade. A médica afirmou ainda que tem sido alvo de ofensas constantes, sendo chamada de vagabunda, gorda, feia e doente mental. É, e também tem uma outra história de que o Luiz Cláudio teria dito a ela que, sendo ele filho de quem é, nada de mal aconteceria a ele. Olha aqui, eu não vou pôr em dúvida, até agora, a acusação que a mulher está fazendo, não sei o que. Agora, para quem viu o pai ficar 580 dias preso na cadeia, numa acusação, numa condenação sem prova, eu não sei se ela ouviu direito ele falar isso, acho estranho, mas também, e é claro que tem de investigar. A defesa dele nega e fala que pretende recorrer à justiça. Vamos lá. A defesa de Luiz Cláudio Lula da Silva afirmou por meio de nota ter tomado conhecimento dos fatos narrados no boletim de ocorrência e as classificou como fantasiosas. A defesa diz ainda que as acusações se enquadram nos crimes de calúnia, injúria e difamação contra Luiz Cláudio. Eles não descartam entrar com ação por danos morais contra a médica. Olha aqui, acusações que envolvam agressão doméstica, coisas dessa natureza, a gente precisa tomar muito cuidado e tomar muito cuidado de várias maneiras. Eu conheço um rapaz que é um doce de criatura, até meio parente mesmo, mas é uma das pessoas mais delicadas que eu conheço, desde que ele não esteja dirigindo. E uma vez eu estava do lado e falei, pelo amor de Deus, nunca mais vou pegar carro com você. Pessoal? Mas isso não é que faz ilegalidade, não, é impaciente. Sai da frente. Uma pessoa pode ser ótima em determinadas coisas e ter um comportamento doméstico violento. tem muitos estudos a respeito disso. Há perfis psicológicos em que o sujeito só consegue entender a relação amorosa se ela estiver de algum modo relacionada à submissão e alguma forma de violência. Há perfis assim. E isso tem de ser combatido, isso tem de ser punido. É uma questão, se para o indivíduo pode ser uma questão que deve levá-lo ao analista, ao psicólogo, mas é uma questão policial também. Então, não vou aqui descaracterizar, descartar a acusação que a moça está fazendo. Agora, não dá para tirar do Luiz Cláudio a presunção de inocência. só porque ele é filho do Lula. Mas, isto só está sendo noticiado e com espaço grande e tal, porque ele é filho do Lula, ou não estaria. Ou, Larissa, olha o bene, todo dia, todas as brigas de casal que envolvem violência saem no jornal? Quantas são? Milhares? Milhões, infelizmente. E aí, porque ele é filho do Lula, sai. E o que isso diz? E quanto ao Lula? O que isso tem a ver com o Lula? Bom, tem a ver com o Lula que é filho dele. Sim. Agora, isso macula a política do Lula para as mulheres? Aprovação da lei de igualdade salarial entre mulheres e homens. É o governo Lula. Criação do programa de dignidade menstrual. É o governo Lula. Articulação dos entes federados para aumentar a participação política das mulheres. Governo Lula. Estou falando do novo governo Lula. Esse governo já é agora. Pacto Nacional de Prevenção ao Feminicídio, Lula. Este ano, vão inaugurar novas casas da mulher brasileira que oferecem acolhimento e diversos serviços especializados para as mulheres que vivem justamente situação de violência doméstica. Tem um ministério para isso. Isso é o que interessa ao governo Lula. E isso é o que diz respeito ao governo Lula. O governo Lula, no que diz respeito às mulheres, é uma política, inclusive com a Cida Gonçalves, ministra das mulheres, de proteção às mulheres. Ah, mas eu acho que o Lula está obrigado a se manifestar. Eu não acho que ele esteja obrigado a se manifestar. Mas se manifesta se quiser. Porque o que interessa do Lula é a política pública que ele faz. E quanto ao Luiz Cláudio, que tudo seja investigado. E se houver o que punir, que se puna. Ora, bolas. Não? Qual é a dificuldade de entender isso? Eu não tenho nenhuma. Então não tem que ficar fugindo da questão, não. Porque agora, é claro, essas que se dizem por aí, como é que eu estou cansado de ver mulheres de extrema direita dizendo que eu não sou feminista, eu sou feminina. que acham que o feminismo é um absurdo, que acham que o feminismo é um obscurantista, que acham que o feminismo é uma invenção da esquerda para destruir a família brasileira. Bem, essas, algumas que, inclusive, saíram em defesa de estupradores. Essas, agora estão falando, aí, está vendo? Filho do Lula, olha aí. Acho que está claro, né? E aí,